Olá, Cassiano Vittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Vittencourt, pelo Visão Estrategista, neste momento, para fazer a análise da Lojas Renner, da Operação Varejo de Moda, algumas expansões para casa através da Kamikato e operação financeira através da Realize, o trimestre pressionado, como esperado, diga-se de passagem, está pelo momento econômico, e a operação da financeira Realize, que a gente vem acompanhando há algum tempo, que ainda tem alguma... você consertar ali uma carteira de crédito leva mais tempo para justamente ter a maturação dos contratos fechados anteriormente pela renovação dos novos, certo? Base comparativa forte da maior sensação de piora, uma vez que a gente teve o mesmo período no passado bem forte, nada que justifique vagamente o preço do ativo, que está aproximadamente 44% abaixo do pior momento da pandemia. Não do que o pré-pandemia, do pior momento da pandemia, quando a gente tinha todas as lojas fechadas e tinha nenhum tipo de planejamento com relação a como lidar com a pandemia e não tinha vacina, não tinha nada, tá? Com resultados comparáveis com o pré-pandemia, e aí sim o pré-pandemia em vários quesitos, tá? Tendo isso como foco, a análise fica bem simples, sem necessidade aqui de entrar nos pormenores, dado que justamente a questão nesse momento não é que ela tenha acesso à moda e bababá e o design, não. O ponto é que está ridiculamente de graça, tá? Estrutura acionada na tela, para dar um pouco de noção, a gente vê estrutura acionada mostrando a operação rodando como corporation, só para dar uma ideia de como é que funciona o controle. Preço, desde a última análise, com queda na tela para o pause, como dito, não vejo qualquer fundamentação para isso. E aqui, pior ainda, o preço versus o pior momento da pandemia, não o pré-pandemia, o pior momento da pandemia, a pior precificação que ela atingiu ali durante o março de 2020, onde todos os ativos tinham derretido completamente, mostra a completa irracionalidade, tá? A operação está 44% mais barata do que o momento que a gente tinha todas as lojas fechadas, não tínhamos vacina ou qualquer planejamento governamental para lidar com o Covid. A gente não tinha nenhuma base do que funcionava ou não funcionava, dado que era muito começo ainda, tá? Então, zero de sentido. Justamente nessa linha, a gente teve um aumento de posição de 33,3%, um terço de aumento nos 13,90. Isso dito, o acompanhamento é bem simples, a gente vê uma receita líquida do varejo estável, a base de comparação forte, vale lembrar, a gente tinha uma demanda reprimida, que foi solta lá no ano passado, certo? Então, a gente vem de uma base de comparação bem forte, está nada que chame a atenção. Na lateral, mais detalhes, a gente passa para o GMV do online, com o crescimento, a participação total indo para 15,3% versus 14,9% do período anterior, só a título de curiosidade, obviamente a gente tem sazonalidade, a comparação é ano contrário, mas só para a título de curiosidade, 14,9% era do segundo trimestre. Margem bruta com queda de 0,2 pontos percentuais, conforme comentado, forte base de comparação, o que mostra a resiliência da operação na entrega do Vale de Moda, vale dar uma olhada no comparativo com o pré-pandemia, lá em 2019, e pensar na precificação abaixo do pior momento da pandemia. Então, ali já tem uma queda agressiva daquele preço quando tínhamos aquelas margens para o pior momento, e aqui está abaixo ainda do pior momento, só para ver o nível da falta de noção. Ebit da justiça total com queda de 21,1%, principais motivos abaixo, vários não comparáveis, questões que não tem como vincular, pontuais e tal com o Tribes Passados, mesmo ignorando isso, deixando os 21,1%, ainda assim, nem vagamente é algo que justifique a precificação do ativo. Forte geração de caixa no período muito positivo, justamente ali melhorando mais ainda, melhorando não, a operação já era caixa líquida, mas aumentando mais ainda a qualidade, a liquidez da operação. O resultado financeiro sendo um dos motivos para a pressão no consolidado, como comentado nas outras análises, nessa aqui é a mesma coisa, justamente pela dependência da carteira de crédito evoluindo, que leva mais tempo. Onde a gente tem uma melhoria no resultado versus período anterior, como a gente pode ver na tela, o pontilhado ali, o resultado do segundo trimestre, leve aumento na carteira de crédito, e evolução da carteira com redução agressiva no perfil de risco, como a gente pode ver na tela, no quadro ali de perfil, a gente vê que cada vez menos eles estão emprestando para qualquer nível de risco a mais, da modelagem sendo muito trocada, a modelagem de concessão de crédito, e isso refletindo na ainda de influência por safra, que vem ali melhorando paulatinamente, confirmando efetividade da estratégia que deve com o tempo se mostrar no resultado da operação. Como dito inúmeras vezes, especialmente lá na análise do Bradesco, a carteira de crédito não é uma coisa que você limpa da noite para o dia, você tem a maturação dos contratos que foram emprestados com outra política, e aí justamente a substituição paulatina pelos contratos novos que preferencialmente, como aqui no caso a gente está vendo, foram feitos com uma política de crédito mais casada com a realidade. Ainda assim, dada a natureza de concessão de crédito, justamente como dito, cenário pressionado e tempo necessário para limpar a carteira, ainda vemos inadimplência crescente, nada que eu veja como existencial para a operação, nada que afete a capacidade da operação de viver, mas é um incômodo para a qualidade da operação financeira que ainda deve durar algum tempo. O lucro líquido com queda de 32,9%, mas ainda assim robusto nos 172,9 milhões de reais, a estrutura de capital continua com caixa líquido, hoje em 1,1 bi, graças à geração forte de caixa no trimestre, versus 575 milhões no trimestre anterior, o que alivia a pressão sobre a operação ridiculamente. A minha posição está aqui do lado, naquelas quatro posições pelos aumentos, a primeira dobrada, a segunda aumenta 50%, a terceira de 1 terço, basicamente cada uma daquelas ali é um quarto da posição total. A operação de varejo continua rodando muito bem alinhada, está apanhando na parte da financeira, da Realize, o que é mais do que natural, a gente vê acontecer com ela, com a Guararapes e com outras operações, a Marisa, por exemplo, teve um problema sério por causa disso, mas o ponto gritante aqui é o preço que não faz absolutamente nenhum sentido. Eu vou continuar aumentando forte a posição, se continuar caindo, havia dito no trimestre passado e no trimestre anterior ao passado e foi feito novamente, está sempre dependendo de caixa, dependendo de disponibilidade de caixa e custo de oportunidade. Está aí dúvida, dúvida estou sempre no Instagram, arroba, beijão com sim, sai lá, fala comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar em bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu, galera, beijão!